Gente, hoje eu queria falar para vocês sobre esse produto da OmniLife, o UZU, tá? Além de todos os outros produtos que tem na OmniLife, para todo outro tipo de doença, problemas, ele tem, esse aqui é indicado para pessoas que fazem tratamento do câncer ou outras doenças degenerativas, tá? Então, o que ele faz? Ele combate as células cancerígenas e ele fortalece as células killer, tá? Porque ele tem o silício, o dióxido de silício, ele tem o arroz negro. Você sabe quantas vezes o arroz negro é mais nutritivo que o arroz branco? Cem vezes a mais, cem. Ele tem o cogumelo shiitake, que ele é um antioxidante, tá? Ele ajuda a alcalinizar as células, tá? Então, quem faz tratamento de quimioterapia, radioterapia, né? Que tem aqueles sintomas horríveis, então, esse produto, ele ajuda, assim, a fortalecer bastante, tá? Ele ajuda a tirar aqueles sintomas horríveis da quimioterapia, tá? Então, os nossos produtos, gente, nós não podemos falar que eles curam. Ele simplesmente, quem faz uso desse produto, nosso organismo cria muita resistência, tá? Pra qualquer doença que vier, teu corpo está mais resistente, tá? Então, nossos produtos, eles ajudam a alcalinizar o nosso organismo, por ele ser um produto, né, de tecnologia da micelização, tá? E ele tem um sabor, né, também bem gostoso, de baunilha, tá? Então, todos nós podemos fazer uso desse produto, porque, na verdade, eles são produtos pra prevenção, tá? Mas, claro, quem já tem a doença pode usar, com certeza que vai ajudar bastante.